É Santa Sara, né? Maritalia. Santa Sara. Santa Sara de Cali. Santa Sara de Cali. Ufa, pelo menos essa parte eu acertei. Tudo bem, minha querida? Tudo bem com você, Regina. E Dia Nacional do Cigano por conta então da Santa Sara. Por conta da Santa Sara e dia também da Nossa Senhora Auxiliadora. Alguém da audiência me falou. Eu falei, ah, obrigada. Então, nós temos hoje um dia completo, carregado, festivo. A gente tá com um brinquinho parceirinho, hein, amiga? Olha, as duas ciganinhas. Santa Sara de Cali, eu tenho o maior respeito pela trajetória e a história dela. Apesar de ser pouco cultuada dentro da igreja católica, que é uma coisa diferente, porque ela é santa mesmo, canonizada pelo Vaticano, mas ela é tida daqueles povos, ela virou santa, daqueles que eram perseguidos, esquecidos, né? Aquelas pessoas que praticamente não eram vistas pela sociedade. E ela abraçou a eles e eles abraçaram a ela, né? Nossa, que linda essa imagem, hein? Linda, né? Muito linda. Então, hoje, Regina, é muito importante, por quê? As pessoas que se sentem desvalorizadas, as pessoas que se sentem até mesmo perseguidas... Discriminadas. Discriminadas. Então, é um dia... E pra quem não consegue engravidar, porque há uma controvérsia que não, não, dentro da história, não se sabe se é fato verídico ou isso veio depois. Que Santa Sara de Cali, ela a ajudou, ela foi parteira de Jesus. Ah... Então, muitas pessoas que não conseguem engravidar, elas pedem... Pra Santa Sara. Pra Santa Sara a gestação. Muitas mulheres têm muitos relatos de pessoas que dizem que... Foram atendidas. Foram atendidas através do pedido que fizeram a Santa Sara, né? Então, mas pela igreja, há uma coisa assim. Tem uns que dizem que sim, que ela era escrava ou trabalhava, né? Na casa de Maria e que ajudou a fazer o parto do menino Jesus, né? Muito lindo, né? Muito lindo. Só que depois, pela fé dela, Cali... Eu não sei se você sabe o que representa Cali, é a negra. Não, não sabia, não. É Cali, dentro do judaísmo, né? Quer dizer negra. Então, Sara... Então, é Santa Sara Cali, não Santa Sara de Cali. Cali. Ah, com K. Então, o que que é o Cali? É a Santa Sara, a negra, né? Mas era negra da forma, não da forma também pra poder... É preconceituoso. Não, porque até mesmo era uma santa que só se via santa o quê? Branca, né? E de repente... Vem a Santa Sara. Vem Santa Sara, né? E a história, uns contam que sim, que ela estava junto ao nascimento de Jesus, outros dizem que não, mas o que todos concordam é que ela foi jogada ao mar, porque ela era contra muitas coisas e falava em nome de Deus, né? E de Jesus e pregava, então seria como bruxa, né? Era meio que... como assim? Como uma mulher fala em nome de Deus? Então, houve toda uma recriminação e jogaram ela ao mar para morrer. E ela não morreu, ao contrário, ela chegou na outra margem, aonde estavam os rejeitados. E ali ela começou a pregar e a fazer milagres e era um povo muito feliz. Mas, apesar de ser perseguido, era um povo que acreditava na alegria, que faziam as orações dele. Outra coisa, viu, gente? As pessoas dizem que ciganos são pagãos, não são não, que eles acreditam em Deus, tanto é que os benzimentos, as orações são muito voltadas a Deus, muito pedido. É que a forma deles se expressarem é com dança, cântico, vela... Alegria. Alegria, então não é aquela forma tradicional. Então, hoje, para quem quer fazer uma simpatia... Ai, boa! Né? Então, as pessoas que estão, já sabemos um pouquinho da história da Santa Sala de Cali, que ela foi perseguida, né? Então, e até mesmo para quem quer engravidar, é como eu falei, eu não posso atestar que ela pode vir fazer você engravidar. Mas, muitas pessoas pediram, e a fé, e o milagre, por isso que diz, né? O que não é possível aos nossos olhos, o impossível aos olhos de Deus e de todos aqueles que crêem, né? Eu já venho antes da simpatia, que Santa Sara abençoa esse de Neymagal, né? Representante dos ciganos e tal, né? É verdade, é verdade. Você também tá no meu avô, é avô? Todo mundo é avô? É, tudo babona, viu? Bom, vamos à simpatia para a Santa Sara. É para fazer hoje. Hoje. Mas como fica, eu canso de falar para as pessoas, quando se forma, Regina, uma egrégora, ela demora mais ou menos uma semana para dissipar. Ah, pronto. Porque a egrégora, vamos dizer assim, que ela é como uma fumaça, que ela sobe, e ela tem o tempo de ir dissipando. Ah, que linda essa imagem. Então, as pessoas, quando ela faz um pedido, às vezes fala assim, ai, eu perdi a oportunidade. Não, quando é um santo que é muito reverenciado, né? Aquela egrégora é muito forte. Então, ela fica no cosmo. Por isso, a importância de quem tá em casa também, é quando você, eu vou ensinar simpatia, e espero que vocês façam, que dê muito certo na vida de vocês, procurem também estar com alegria e emanar energia. Nós emanamos, né? As pessoas têm que parar de somente querer receber a energia do santo, do cosmo, da natureza, né? Até mesmo dos animais, e não emitir a energia boa. Então, quando vocês estiverem fazendo, procurem emitir uma boa energia, e essa energia vai ficar espalhada durante uma semana. Então, vocês têm, não deu pra fazer hoje, olha, não consegui as velas, não consegui isso, você faça amanhã, porque ainda vai estar essa energia. E também, assim, quando tem a fé, é o dia que dá. Verdade. Se você faz com fé, eu não consegui fazer hoje, eu vou conseguir só fazer sábado, que eu vou ter que ir atrás, que eu tô vendo que tem várias velas. Sim. Vai na sua fé e faça no dia que você conseguir as coisas. E outra coisa, tá aqui, olha, Regina, ciganos, eles gostam muito de cor, tanto é que a mesa, né? Ela dá pra perceber que tá... Essa mesa tá linda, olha isso daqui, tá um... Olha, tá um... Porque é um dourado... Olha, coisa linda. E assim, eles gostam, também gostam muito da prosperidade, é como eu falo, é um povo muito contraditório, porque as pessoas falavam assim, roubavam criancinha, era um ladrão, não sei o quê. Mas, na verdade, eles ficavam na margem onde tinha, geralmente, plantação, sítio, porque ali eles tinham a fruta, eles tinham o alimento, né? E eles eram felizes, mas gostavam de fartura, gostavam de brilho, gostavam da alegria, porque é o povo que acreditava... Música. E eles acreditavam que Santa Sara regia tudo isso, por isso que ela é a Santa do Cigano, por isso que eles dançam. Quando é dia dela, eles fazem fogueira, dançam, voltam, né? E usam muitas cores. Então, as pessoas que acreditam em simpatia, tá? Aqui, ó, nós temos sete velas, são cores diferentes, tá, Regina? Pode ser qualquer cor ou tem que ser essas cores? Não, pode ser a cor que vem, você olha e você fala, eu vou querer de vez uma marrom, eu vou querer uma vermelha, de vez eu querer um azul escuro, eu vou querer um azul claro. Uma preta. Uma preta, tá? Então, eu coloquei aqui, porque são sete cores diferentes. Bem alegre, né? Bem colorido. Exatamente, bem alegre. Você, o que que você vai fazer? Você vai pedir o que você quiser. Posso fazer mais de um pedido? Pode. Posso pedir para outras pessoas, mesmo não sendo para mim? Pode. Pode pedir para a saúde? Pode. Então, você faz, olha, eu estou representando aqui assim, como que vocês vão colocar, tá? A vela, então, é todos num prato só. Ficou tudo em pé. Não é em lugares diferentes. Ficou tudo em pé. Acho que já é... Nossa, ficou tudo em pé. É, eu acho que é o tempo, né? Não, é a energia de Santa Clara. Ela foi pondo, a vela foi ficando, foi pondo, a vela foi ficando. Aí você colocou, ela, faça a sua oração, tem a oração de Santa Clara, tanto no meu site, como também tem, as pessoas hoje têm a facilidade de entrar no Google e pegar. As moedas, gente, isso aqui está representando as moedas, vocês não vão colocar dentro do prato, vocês vão colocar sete moedas em volta do prato. De verdade, ou pode ser moeda de fantasia? Pode ser moeda de fantasia também, tá? Porque tem que representar o quê? O ouro, o dinheiro. Aqui são as fitas. São sete cores diferentes, ó. Eu trouxe tanto fininha, como mais brota. Sobrinha de ver, de fita, ó. De tudo. Tá vendo? Olha, são fitas. Você não precisa ter um padrão correto. Ai, eu tenho fitas, pedaços em casa, né? Use, use, não tem problema. Olha, tá aqui. Se a minha não dá pra poder dar a volta completa no prato, não tem problema. Coloca o que dá, tá? Então vocês vão colocar em volta. Colocou em cima da moeda, tá? Vela, moeda e fita. Moeda, fita em cima da moeda. Colocou pra queimar, faça o pedido, faz coração, olhe pro universo, acredite, acredite como o povo cigano acreditou na sobrevivência, na alegria. Faça isso com você mesmo e dentro do seu pedido e pedindo a Santa Sara de Cali que venha interceder junto a Jesus para você receber a sua bênção. Fez, colocou. Terminou as velas? O que sobrar da vela, você amaceta ela bem amacetada pra poder jogar em água corrente. Não é pra jogar na terra nem nada. É água corrente, tá, gente? O que que eu faço com as fitas? Você vai guardar essas fitas. Você guarde ela até o próximo ano de Santa Sara de Cali. Porque o que que vocês vão fazer? Vocês vão queimá-las. O ano que vem. O ano que vem. O dia 24 de maio do ano que vem. Então, quem já viu essa simpatia o ano passado? Hoje queima. Quem está fazendo pela primeira vez vai guardar, faz um saquinho respeitoso, pode ser um saquinho colorido ou um saquinho da cor que vocês quiserem e vai guardar essas fitinhas. Pode levar dentro da bolsa. Tá. Quando uma pessoa estiver doente, põe debaixo do travesseiro. E as moedas? As moedas vai guardar junto com a fitinha. Ah, tá bom. Queimou. As moedas, se ela ainda for corrente, o ano que, no próximo ano, pode ser utilizada. Mesmas moedas. Ah, a moeda tá mudando. Já não vai ser mais. Já falaram que vai mudar a moeda no Brasil. Então, já procura doar a moeda. Tá. Tá? Porque ela tem que ser sempre corrente. O porquê? Pra circular, tá? Vocês terem a força financeira. Nunca tenha vergonha de pedir, eu preciso de dinheiro. Nós estamos no mundo material. Deus, acima de tudo, Ele é o Criador. Ele é o que capacitou as pessoas a ter inteligência pra poder criar coisas. E, através dessas coisas, foram criados o emprego. Através do emprego, foi criado moedas para poder ter dinheiro pra se manter. Tanto é, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Nós estamos no mundo do encarnado que necessitamos da área financeira. Então, você não precisa ter vergonha de pedir. Não é pecado. Não é pecado. Deus, Ele não é contra conforto. Ele é contra o conforto ser utilizado e o poder ser utilizado contra outras pessoas. Pra inferiorizar, pra poder... Não ajudar também, né? Pra poder ser miserável de alma. É, boa. Mas, Ele nunca foi contra o conforto. Senão, Ele não daria pra Davi, né? Então, é assim, gente. Vamos pensar. Peça. Ah, eu quero dinheiro. Não tenha vergonha de pedir, não. O inverso. Roda o dinheiro. Me coloque na roda do dinheiro. Porque o símbolo também do cigano... É isso mesmo. É a roda, né? A roda. E que Deus abençoe todos os ciganos, não? Todos os ciganos. Nossa, tanto preconceito com o cigano. É muito preconceito. E hoje é dia nacional dos ciganos. E é dia nacional dos ciganos. E é o dia de Santa Sara, que ela foi condenada pelas ideias dela e caiu num povo perseguido. Um povo que era mal visto. Então, vamos parar de olhar o outro ser humano de forma diferente, porque a nossa casa é o planeta Terra. O céu que brilha pra mim, brilha pra qualquer um. E o chão que eu piso, todos nós pisamos. Então, vamos parar de preconceito. Seja ele religioso, seja ele financeiro, seja porque gosta disso ou gosta daquilo. Cor. Cor. Então, nós estamos no século XXI. O preconceito, ele vem já de muito tempo. Tanto é que muitos santos da igreja católica, infelizmente, eles foram mortos devido ao preconceito. Preconceito religioso que existe até hoje. Hoje, cada um tem a sua fé buscando sempre o melhor, né? E tudo aquilo que estiver buscando o melhor, você está fazendo o quê? Sendo filho de Deus perfeito. Porque nós somos imagem e semelhança dele. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos tirar a carta da semana hoje, agora. Tá. Aí, depois, no final do programa... Aí, fazemos um... Ah, que susto! Quando vier para os atendimentos, aí ela revela. Mas ninguém vai mexer na carta, tenho certeza disso. É verdade. Vamos aproveitar. Outra coisa. Não se esqueça, Nossa Senhora Auxiliadora, o nome já diz auxiliar. Tão lindo. Me auxilie. Tão lindo. Me auxilie nessa vida. Me traga pra mim o discernimento, tá? Não se esqueça dela, não, porque ela tem a mesma importância, tá, gente? Eu só tô realçando um pouco mais, porque eu jogo a carta, os ciganos, eles é tido realmente com o dom da vidência, então eu falei um pouco mais sobre o cigano, mas a minha fé, a minha reverência é igual tanto pra uma santa quanto pra outra, né? Então, vocês que lembrarem dela, acenda também. Ah, eu posso pedir junto? Tá tudo no céu, não tá? Eu não acredito que ela vai achar ruim, não. Quem não quiser, tá bom, tudo bem, tudo bom, mas eu não quero. Eu quero só uma vela pra Nossa Senhora Auxiliadora. Ou uma vela, ou uma pressa, enfim, o que que eu faço? Você vai pedir, o nome já se diz, te auxiliar num problema que você está passando e não está conseguindo ver saída. Então, busque a ela. Sentiu um perfume agora? Tô sentindo também. Jasmine, não é? Uma Itália do céu. Bom, coisas estão acontecendo, né? Deixa eu ver se é seu perfume. Não, acho que não é o meu perfume, porque eu senti mais jasmin, não é o meu perfume, a não ser... Ah, acho que ninguém passou por aqui. Bom, vamos. A Rosíris falou... Se passou, nós não vimos. É a Kelly da Impladente, mas a Kelly está do outro lado, está lá na cozinha. Kelly, você está bem longe. Impressionante. Você sentiu. Você sentiu? Olha, que Deus nos abençoe. Que assim seja. E eu estou ensinando tudo com muito amor, não é, Regina? Eu tenho uma fé tão grande, senão eu não poderia trabalhar na parte espiritual e ser chamada de espiritualista. Eu acredito, eu acredito realmente nos milagres, eu acredito em santa, sim, eu acredito em santa. No que você fala. No que eu falo. Eu acredito que eu, quando eu peço, com a minha alma e olhando a esse céu tão maravilhoso, a esse mundo que Deus criou, né, as pessoas falam assim, estamos entrando na nova era. Não, já estamos. Nós estamos buscando resgatar a era que Deus criou para o homem. Mas antes que a gente se esqueça, para a nossa senhora auxiliadora, senão eu vou falar, a Regina fala tanto que desconceita a manitária. Você, a vela branca. Tá. Pega a vela branca, você peça, ó, eu sempre falo, quando eu vou pedir, principalmente quando for uma vela só, eu, ó, uma vela branca, sempre, ó. Ah, faz a sua oração. Sempre faça a oração, coloque a vela no meio de suas mãos, porque você está passando energia para ela. Faça a sua oração, depois acenda ela. Perfeito. Pedindo o que você está necessitando naquele momento. Ou agradecendo também, né, Maritalia? Tá, tá. O cheiro passou. Mas veio... E veio, e veio. Menina. Carta da semana. Bora lá? Vamos lá. Vamos pensar, então, na semana e vamos puxar a carta da semana. A gente vai revelar a carta depois, tá bom? Você ou eu? Pode puxar, Regina. Eu, a responsabilidade, né? Ah, não é para mostrar, né? Mostrei não, né? Não, não mostrou e eu também não vi. E você também é meio cigana, né, Regina? Você gosta de alegria, você gosta de... Gente... Festa. Ó, as pessoas estão vendo, né, Regina? É uma pessoa, ela tem um posicionamento muito culta, é uma mulher muito culta, é uma mulher que realmente teve um estômago. Mas vocês não conhecem ela de jeans, camiseta e dançando. Ela dança... Na vida real. Na vida real, no cotidiano. Ela gosta de alegria, ela gosta de rir, ela chama a pessoa que está meia ali do lado, ela traz para a roda, é meio cigano isso. É verdade. Já no... Eu dei uma olhada porque eu não me aguentei, gente. Sei o significado, não sei, mas é a minha curiosidade. Eu não vou ver, eu não vou ver. Até daqui a pouco, viu? Até daqui a pouco. Nada como ter amigos, né? É, danço com aquele molejo. Mas faz um pratinho para ela, por exemplo, por favor. Ah, que delicadeza. Tadinha, ela ficou com o olhinho comprido, mas ela vai pegar. Raquel, volta e pega. Volta e pega. Senão eu vou lá te dar na sua mão. Pega, Raquel. Não, vai pegar assim, senhora. Ah lá, a Gabriel deu pronto. Porque não pode. A pessoa vem com essa mesa cheia de fartura, embora passando vontade. Não, é verdade. Eu toda vez pego o meu aqui, né? Que bom. Toda vez eu pego. Cadê a carta? Ah, bom. Você viu que eu já bati o olho direto. Carta da semana eu já tirei na primeira entrada da Maritalia, porque hoje é dia de Santa Sara e dia nacional do cigano. Ela já fez uma entrada muito linda explicando o significado do dia, a história da Santa. Falando que hoje também é dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Se você perdeu, vale a pena ir nas nossas redes sociais para acompanhar essa explicação e a simpatia. Agora a gente vai para o atendimento. Vamos para o atendimento e depois, por último, puxamos. A carta da semana. Vamos ver a carta da semana. E que Santa Sara hoje... Ah, e nos abençoe hoje sempre, né? Nos abençoe, que nos traga muita felicidade, sorte. E as pessoas que não forem contempladas para poder responder, não fica triste não, porque tem às vezes respostas que parecem que encaixam no problema da gente, né? Não foi a sua pergunta, mas serviu para você, né? Exato. E tem a carta da semana, que aí você vai saber avaliar também. Olha, você está olhando, olhando, mas é curioso. Porque eu fiz uma pergunta muito importante. Juliana, faço aniversário no dia 25 de maio agora. Agora. Amanhã. Como será meu ano novo? Dias melhores virão em todos os aspectos? Vamos lá. Vamos lá, Ju. Juliana, olha que linda. A carta do poço, ela representa o quê? Um momento de tranquilidade. É como se você tivesse passado por um período de várias frustrações, de muita contrariedade durante algum tempo, mais ou menos de dois a três anos para cá. Uma coisa dá certa, outra dá errada, dificilmente você conseguiu encontrar uma paz. Então, está dizendo que essa nova fase que vai iniciar é da tranquilidade. Então, você encontrou o poço para se refrescar, tomar aquela água tranquila, limpar a tua vida e ter sossego. Então, aguarde coisas muito boas para essa nova fase, tá? E parabéns. E parabéns. Próxima da Simone, eu preciso de uma luz. Estou num novo emprego e gostaria de saber se tem futuro, porque as energias são estranhas. Deixa eu, Simone. Vamos lá. Simone, deu a carta do tempo, vai melhorar. A carta do tempo, ela não é uma carta negativa. Ela não é uma carta que fala assim, olha, vai dar tudo de ruim. Não. Ela está dizendo o quê? Com o tempo, as coisas vão se ajeitar e vai melhorar. Até mesmo as energias negativas. Talvez o local que você esteja está passando por algum problema, como tantas empresas estão passando. E acaba o funcionário sendo atingido. Aí um fica ali nervoso, o outro com problema ali, o outro com medo ali. Imagina a energia que se cria, né? Mas vai melhorar, tá? Então vale a pena. Graziele, eu gostaria de saber sobre o meu processo trabalhista. Já está decretado o meu pagamento, mas até agora nada. Poxa. Ô Graziele. É uma angústia, né? Que você passa a contar com o dinheiro. Mas pode ficar tranquila, porque aqui é uma carta imediatista, é carta do caminho, caminho aberto. Então até três meses realmente esse dinheiro vai sair. Mesmo que for para ser feito um acordo, olha, vou te dar tanto, parcelo tanto, mas vai sair, tá? Porque é uma carta positiva e imediatista. Então não vai demorar mais tempo não, tá? Próxima data. Tamiris, boa tarde. A pessoa que está na minha vida tem boas intenções? Seria um futuro relacionamento? Regina, como as pessoas hoje têm medo de entrar em relacionamento? É claro, a gente ouve cada história, maritalha. A gente ouve muita coisa. É verdade. A gente... Olha, aqui vem a carta do cachorro, quer dizer o quê? É uma pessoa amiga, é uma pessoa fiel, é uma pessoa companheira. Então, vale a pena por todo esse conjunto, né? Porque o cachorro é aquele que cuida, é o fiel, é o companheiro. Então, se você busca uma pessoa realmente leal a você e companheiro, você está no caminho certo. Agora, se você quer uma pessoa que seja mais, até mesmo, mais bruto, mais... Viril, sentir uma olhada maritalha. É por aí, né? Essa pessoa, ela é uma pessoa mais calma, mais de cuidado. Agora, se quer aquela, né? Que ele, eu não sei quem que é, mas se ela está pondo o nome, eles no mínimo estão sabendo. Eu não estou falando mal de você, não, mas... Não. Eu estou falando que as suas qualidades são muito boas. Mas, se você quer um companheiro amigo leal... Tem. Tem e dá certo. Pronto. Agora, se você quer uma coisa... Também eles entendem. É isso. Também eles entendem. Se não, eu vou ficar aqui, né? Se eu entendi. Próxima. Camila, gostaria de saber se eu vou arrumar um emprego logo. Ó, vamos ver aqui. Vamos ver, Camila. Vai ser no próximo semestre. Camila, já estamos praticamente em junho, né? Então, ele entra para o mês de julho, entre julho a início de setembro. É super imediatista. É super imediatista. É algumas luas. Porque tem baralhos que a pessoa fala assim... Ai, a lua é uma confusão, é isso. Mas, dependendo da forma da pergunta, dentro do baralho cigano, ela fala de tempo. E a lua, ela representa, como ela falou, eu vou conseguir o emprego? Logo. Logo. Então, é a virada, mas aí é a virada do quê? Não no primeiro semestre, no segundo semestre. Ah, tá. Então, você consegue no início. Mais uma. Fátima, Fátima, eu vou comprar minha casa esse ano? Ai, Fátima, tomara que sim. Fiquei em dúvida. Você foi... Fui, voltei, fui, voltei. Vamos daqui, ó. Fátima, é a boa nova que está para esse ano para você. É a carta do anjo, é a carta que vem trazer a boas novas. A boa nova é exatamente que é positiva a tua pergunta. Vou comprar a minha casa esse ano? Sim. E além de comprar, vai te trazer alegria e é como uma dádiva, é como uma benção. Tanto é que entra a carta do anjo falando, né? Então, você vai conseguir ser feliz na casa aí que você vai adquirir, tá? Muita felicidade para você. Parabéns. É um grande passo. Não, é um grande passo. É um grande passo. Lilian. O que o futuro me reserva? Pois já não tenho perspectivas de nada. Sem emprego há dois anos, depressiva, angustiada. Não me entendo com a minha filha. Brigamos muito e isso tem acabado comigo. Por favor, me diga o que fazer. Preciso de uma luz para agir. Lilian Maria. Lilian, eu falei hoje sobre a energia cigana de Santa Sara e de Nossa Senhora Auxiliadora. Quando eu falei, eu não estou aqui só para ensinar uma simpatia ou para falar num santo. Eu realmente falo baseada em coisas que eu trabalho e que já vi vida de pessoas serem mudadas de verdade, tá? Entendo muito bem a dor. Eu tenho filhos, eu sou super família. Todo mundo sabe disso, que é o meu tendão de Aquiles. E sei que deve ser uma angústia muito grande. Mas faça simpatia. Eu ainda nem abri a carta. Mas faça. E que hoje, o dia de Santa Sara, de Cali e de Nossa Senhora Auxiliadora, venha abençoar você. Nem que for para você acender uma velhinha só, tá? Uma. Que eu vou hoje, às oito horas da noite, eu vou fazer uma corrente de oração. Vai ser um... Vamos juntar uma equipe para fazer. E tenha certeza que o teu nome vai estar lá, viu? E de todos. Todos estão convidados aí a mentalizar oito horas da noite. Agora a carta para Lilian. Uba! Ó, a carta, ela é a carta da boa sorte. Que é a carta do jogo. É aquilo que fala assim, olha, vai entrar uma boa sorte na tua vida. Então, o emprego que você acha que já nem vai conseguir mais, vai vir através de alguém que vai falar assim, você já arrumou emprego, ainda não? Olha, estão precisando de uma pessoa lá. Por quê? Porque é a boa sorte que entra assim, de repente, tá? Então as coisas começam a mudar para você. Que veio a carta, uma carta muito positiva. Mas faça aí que entre a alegria, que entre a paz, que entre a harmonia na tua vida e na vida da tua filha. Porque se você está angustiada, tenha certeza que ela, pelo outro lado dela também como filha, também deve sentir angústia. Porque às vezes a mãe fala assim, eu estou muito triste que eu brigo com a minha filha, mas a filha também, eu estou muito triste que eu brigo com a minha mãe, né? Então, quando é assim, peça sempre para harmonizar, não é falta de amor. É falta de uma entender, às vezes as duas têm personalidade forte, né? Então, é pedir sempre o quê? Harmonização, harmonize o meu entendimento, o meu diálogo com a minha filha, tá? E vice-versa, quem estiver passando aí o problema. Sem dúvida, sem dúvida. A próxima é da Maria Cristina. Eu tenho um projeto de musicalização para os centros de educação infantil que está estagnado. Que pena, hein? O que fazer para melhorar a minha situação profissional? Olha, toda sorte do mundo, porque... Sem dúvida. Olha, uma carta do mediatista, a carta do poço, que é aquilo que fala assim, que a pessoa já andou, como eu falei, né? A pessoa andou, já tentou de tudo, está cansada, está com sede, não conseguiu nada, encontra-se o poço para refrescar e ter a tranquilidade. Então, não vai ficar só no papel, você vai conseguir ainda dentro deste ano. É uma carta imediatista, é uma carta que vem falando da tranquilidade, de as coisas começarem a acontecer, entrar num ritmo. Uma coisa leva a outra, tá? Então, a partir do mês de setembro, começa a haver mudanças. Não vai ficar só no papel e parabéns pela iniciativa. Realmente, as crianças estão precisando ter ocupação produtiva e a música calma o espírito, ajuda, traz alegria. Nossa, deve ser o máximo o projeto dela. Nossa, que Deus abençoe aí o teu projeto. A próxima, Maria Aparecida, mora em São Paulo. Gostaria de saber se futuramente poderei voltar para a minha terra natal, Aracaju. Ai, Sergipe, que delícia. Vamos lá. Sim, olha o sol aí vindo. Olha, pode começar a se preparar para o final do ano, início do próximo ano, até fevereiro, tá? No final do ano, já vai começar a realmente criar estrutura nesse seu pensamento de voltar para a sua terra natal. Então, é como se as coisas começam a criar forma. Isso não quer dizer que você muda no final do ano. Quer dizer que vai criar forma para mês de janeiro e fevereiro você já conseguir ir para um lugar certo e conseguir fazer aí a sua mudança tão desejada. E vai dar certo porque é o sol. O sol traz alegria, traz a tranquilidade e é muito interessante porque ela realmente é um lugar do sol também, né? É, dias lindos. Palmeira! Oh, que saudade. Palmeira! Tem uma loja de roupa infantil que não está decolando nas vendas. O que eu posso fazer? Vamos lá. Bom, pode não estar decolando até agora porque a carta do peixe é prosperidade. É as coisas que estão estagnadas começando a caminhar de uma forma próspera. Vai ter prosperidade, tá? Ainda dentro desse ano, que também é uma carta. São cartas muito fortes. Então, ela vem falando um futuro muito próximo ainda dentro desse ano. Você vende roupinha de criança. Faz um pratinho. Como o pratinho que está aqui, olha. Coloca balinhas. Balinha, pede para Cosmo Damião trazer o que? O brilho da criança para quando a pessoa passar no seu estabelecimento e tiver uma criança em casa, um sobrinho, tudo, ter a vontade de entrar, tá? E comprar. Vai, faz isso. Experimenta. É. Próxima pergunta da Milena. Vou ter um bom resultado nessa nova jornada que estou assumindo? Ai, Milena. Vamos lá. Sim, aqui é a carta da bússola. Ela vem dizendo o quê? A bússola, ela representa quando estamos perdidos e encontramos o nosso caminho, o nosso norte, né? Para seguir. Sim, você está certa dentro do caminho aí que você está começando. E é um caminho que não tem volta, é um caminho que realmente ele vai para frente, porque você se encontrou, tá? Então, fecha os olhos, não olha muito ao seu redor, o que as pessoas vão falar, acredite no teu sonho e vai. Mais uma. Eliane. Olá. Ainda terei um amor? Nossa. Olá. 5 de março. E tem Regina no nome. Ai, tomara que você tenha sorte. É, eu nem falo nada sobre amor e Regina, eu fico quieta. Não vou fazer comentário. Ih, olha lá a carta. Sim, vai, entrou aí, o quê? Um dado. É uma boa sorte que entra para você. E é uma pessoa que não é bem aquilo que você projeta, mas é uma pessoa que vai te fazer feliz, tá? É porque é o grande coringa, assim, entra na tua vida, invade a tua vida, né? É imediatista? É, porque são cartas fortes. É imediatista, Eliane. Tem muitas, o baralho tem mais ou menos umas 12 cartas que são... Fortes? Fortes. Essa é uma delas? Essa é uma delas. Então vai ser aquele amor. Vai ser aquele amor. Aquele coringa, porque o coringa te invade, né? Você não espera, não é aquela pessoa que normalmente você iria querer ter um compromisso ou paquerar, só que invade a tua vida. Quando você vai ver, você está falando, nossa, estou apaixonada, estou junto. E como aconteceu? Eu não sei bem te explicar. Mas aconteceu. Mas aconteceu. É, Pisciana, vamos lá. Célia. Ih, olha lá, outra Célia Regina. Estou querendo mudar de casa. Vai dar certo? Vamos lá. Célia Regina, 9 de agosto. Vai dar certo, mas para o final do ano, tá? Então, para o final do ano, você pode realmente se preparar que dá certo a sua mudança de casa. Próxima, do Silene. Estou procurando emprego, gostaria de saber se vai demorar. Ai, porque quando a gente procura emprego, parece que nunca vai aparecer, né? É verdade. Parece que nunca vai engrenar. Ela vai conseguir no próximo mês. Aqui a carta 1 representa. Novos caminhos, novos horizontes, vindo com mais força, com paz, uma coisa que você gosta. Também é uma carta imediatista, é uma carta forte. E quando ela dá... É uma das 12 fortes? É uma das 12 fortes. Então, são cartas que é assim, não é um futuro lá longe ou para o próximo ano. São cartas que fala de três meses, de dois meses. Então, são cartas muito exatas dentro da... quando se fala de tempo. Então, vai conseguir... e outra coisa, é dentro de um trabalho que você nunca fez também. É uma coisa nova para você, mas só que você vai se sentir feliz, tá? Isso que importa. E as pessoas estão tendo angústia, Regina. Você já está desempregada, tá? Fica na ansiedade, não tem um chamado. Aí você assiste televisão, só fala de Cristo, só fala de isso, daquilo. Aí você vai ficando com aquele medo. Mais impressionada. Mais impressionada. Aí, a sua energia abaixa. Quando você vai ver, você já está... não é ficando pessimista, mas você já... Você está envolvida por essa... Você está envolvida por essa energia. Baixa, né? Uma energia baixa. Fica sem pique. Por isso que eu falo, as pessoas têm que fugir. A notícia é importante nós sabermos o que está acontecendo ao nosso redor. Isso não é necessariamente que vai acontecer com você. Você não vai ter, porque cada um tem um caminho e a hora de brilhar. E eu acho que às vezes vale mudar de canal. Eu não sei se foi hoje ou se foi ontem, porque, né? Muita confusão na minha cabeça, minha casa em obras e tal. Eu sentei para tomar café da manhã, coloquei no programa, que eu também já não sei se era na Record, na Globo e tal. Hoje nós vamos conversar com a mãe da menina que foi assassinada, eu troquei na hora de canal. Eu sentei para tomar café da manhã, começando... Então, às vezes, muda de canal, põe em outra coisa. Desliga. Hoje, sendo, tomando café, mostrando no Rio de Janeiro. Eu achei que era lá na Rússia, negócio de guerra, tudo. Era no Rio de Janeiro. Era no Rio. Parece que estão várias escolas sem aula, porque... Foi, tiroteio. É? Eu peguei e falei, não. Não vai dar. Não dá eu acordar. Não. Às vezes, depois, mais para frente, você fica sabendo o que aconteceu, porque vão falar. Sim. Então, é muito... Nós estamos vivendo num momento que é assim, está acontecendo fatos muito pesados, mas, com isso, canso de falar para as pessoas, acredite ou não, e isso é independente de religião, gente. Nós somos emissores, é provado cientificamente que recebemos e emitimos energia. Se nós emitimos energia, fica preso dentro desse cosmo, né? E todos nós estamos. Quanto mais você ficar com medo, mais é... Alimentar, né? Se alimenta. Então, nós temos que aprender. É fácil? Não, não é fácil. A teoria chega a ser romântica, é até bonito falar, mas você se doutrinar para não entrar nessa energia não é fácil, mas é possível. Então, faça o possível para não entrar, né? Você pode ter... As pessoas falam, aí eu sozinha no mundo, o mundo. Mas muda o seu mundo, né? Mas muda o seu mundo, é o que eu ia falar. Você não muda o mundo de todos, mas o seu, você muda, ou muda o seu, da sua família, de um amigo... Ou da sua casa, é isso aí. E assim, quando vai ver, cada um vai fazendo e vira uma grande corrente do bem. Eu estou vendo muitas coisas, não sossegue e não sou aquela tipo de pessoa que fala assim, Maritalia, você é a pessoa mais otimista. Não, eu não é que eu sou otimista. Eu acredito no bem, eu acredito que o planeta tem coisas lindas e maravilhosas. Eu acredito que a maioria das pessoas são do bem, a minoria é do mal. É que a minoria incomoda muita gente. Esse é o problema. Mas eu acredito, sim, na ajuda de nós podermos ajudar o universo e o universo nos ajudar. Então, é isso que eu acredito. Não é questão de ser otimista ou pessimista ou muito fora da realidade. A realidade está aí. Ela existe. Problemas, já é bíblico, Deus de Caim e Abel. E nós estamos no século XXI. Então, vamos mudar a nós mesmos, né? Bom, próxima. Da Sônia Aparecida. Vou comprar o meu apartamento ainda esse ano. Obrigada. Vamos ver. Ó, a minha mão... Essa foi. Essa foi firme. Ó, é uma carta positiva. Quando sai a figura, né? É uma figura. Aí fala assim, poxa, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que terá ajuda de uma pessoa ou que você vai comprar realmente um imóvel de uma figura masculina, de um homem, né? E é uma força, é uma carta que transmite força, tanto a feminina como a masculina. Então, quando aparece, fala assim, olha, você está numa influência de ajuda masculina forte para com que você consiga comprar. E, provavelmente, irá negociar com um homem, com uma figura de um homem. Então, é sim. É sim. É sim, vai comprar. Mônica, gostaria de saber dessa vez... Mônica, gostaria de saber dessa vez, dará certo com o ex? De volta com o ex, né, Mônica? De volta com o ex. Vamos ver. Numa grande revirada aí, você vai mudar. Então, vai dar certo com o ex? Que é essa a sua pergunta. Só que a sua mudança interna vai ser muito grande. Então, o ex vai querer que dê certo, mas você vai mudar a cabeça. Então, ela não vai querer? Ela não vai querer. Olha só, você está perguntando de uma forma como realmente você está em dúvida e está aí com o pezinho querendo voltar. A carta que veio, a carta também do Coringa, é aquela coisa que acontece, que muda a nossa vida, que muda o nosso pensamento, o nosso direcionamento de vida. E isso vai acontecer com você. Então, quem não vai querer é você. O porquê que, como é uma carta positiva, o porquê que não é sim, vai dar certo, voltar com isso. Porque ela está falando uma reviravolta. Reviravolta positiva, quer dizer, vai virar, não é que vai voltar. Vai virar. Para frente. Vai virar para frente. Você vai mudar. As coisas vão acontecer. Então, não é que você, simplesmente, hoje você quer, daqui a pouco as coisas vão mudar. Você não vai querer, porque você vai mudar. Mais uma. Ó, outra pisciana, Mônica. 12 de março, a pisciana, quer voltar com isso. Gostaria de saber se a minha família vai prosperar na parte financeira. Gostei. Bonito. Bonito. Veio. Aqui. Vai prosperar é uma carta que fala assim. É uma carta que fala do estudo, é uma carta de revelação de segredo, é uma carta que vai revelar. Então, como é uma carta que fala de revelação também, fala assim, olha, vocês têm que estudar melhor a parte financeira, vocês conversarem, vai dar certo, vocês vão conseguir, sim. Mas, estudem melhor e o caminho será revelado. O que quer dizer o caminho revelado? Não é que, nossa, vai acontecer um milagre. Através do estudo que vocês vão ver, através do estudo que vocês vão ver, as deficiências que estão tendo na família e isso vai ser consertado, vocês vão conseguir encontrar um direcionamento e vocês vão prosperar, sim. E, como você perguntou da família, está sendo de uma forma familiar respondendo, tá? Carta positiva. Positiva. Elis, será que irei mudar a minha área profissional? Isso, vamos lá. Sim, acabou é o término, porque aqui, pode ver, são vários relógios, ela pode chegar a ser a carta do karma como fim de uma etapa, tá? Então, realmente, o que você vinha fazendo até agora, acabou, acabou, você vai começar um novo, porque foi bom, até agora não será mais. Porque é como se findasse um karma, porque é a carta que fala do karma, mas é a carta que também representa, é o fim, para você começar um novo, tá? Então, você realmente vai mudar de profissão, vai aí mudar um giro também. Quantas pessoas hoje que vai dar uma reviravolta na vida? Em quanto tempo? Essa é uma carta que ela já está acontecendo, Regina. Não é uma carta que vai... Ela que não sabe, mas já está acontecendo. Na verdade, você vê que pela própria pergunta, ela já está amadurecendo isso dentro dela. A própria pergunta dela já respondeu para ela. Eu vejo aqui muitas pessoas fazerem a pergunta com a própria resposta, né? E a carta, ela só vem me confirmando, porque aqui, ela fala do relógio, fim de karma. Então, dentro de você, já findou, já acabou. Se você continuar, é aquela coisa, eu vou continuar porque eu sou obrigada a continuar, né? Mas que não é o caso. O caso aqui é que já começou a mudança, você já está mudando, tá? Vou mudar de profissão? Vai sim, porque dentro de você e aqui, já mudou. Agora, o seguinte, Santa Sara abençoou, hein? Não teve uma carta daquele urso gelado, do rato. Qual a outra? A foice? A foice, o chicote. O chicote. O chicote. Da agressão. A carta também do... Aqui não tem o pendurado, né? Mas não teve uma dessas cartas que quando sai eu falo... A cobra. A cobra. O que é que tem a cobrinha assim, né? Aquela serpente. Vamos para a carta da semana? Vamos. Dá até um friozinho na barriga. Eu sei qual que é. Eu não sei. Eu não sou cigana nem maritalha, mas eu já conheço mais ou menos as cartas, né? Bora ver. Ah, eu tenho fã de cigano sim. De verdade, na família. É vó. Tá vendo? Ó. Tá certinho aqui? Tá, né? Tá. A carta é a gozada. Ela tem dois propósitos. Essa carta é a carta que fala da família e é a carta do movimento que é da praça. Mas é uma carta positiva. Ela é uma carta que fala assim, haverá bons movimentos. As coisas que estavam estagnadas, essa semana nós vamos ter vários acontecimentos em pouco espaço de tempo. Mas positivo, tá? E também, tudo que se diz família vai estar em alta, né? Mas de uma forma positiva. Irmão que brigou com o irmão. Novamente se reconciliando. Ai, carta linda. É uma carta de reconciliação. É a carta da família, né? Não é a carta que vai haver desavença em família. É a carta da união. É a carta do bom propósito. Então, é uma semana muito importante para tudo que se diz família. E é importante que o que está estagnado vai começar a andar de forma positiva. Entre em contato com o Maritalia pelo 951-169091 nas redes sociais Maria Itália Terapias. Isso, isso mesmo. Não deixei você respirar hoje, meu irmão. Verdade. Deixei você respirar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Hoje é dia de Santa Sara. Então, quem perdeu a simpatia, eu te convido para ir nas nossas redes e ver a explicação do dia de hoje e a simpatia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Um beijo gigante amanhã. Muitíssimo obrigada pela sua companhia.